Mais de um com Deus é mais forte também Meus companheiros, vocês estão vendo aqui Isso anda atrás, isso nós discute, isso nós fala Você entendeu? Mas é tudo de coração O que nós fazemos por vocês e para a água boa também E as pessoas que necessitam Porque a gente vai atrás Quando a gente bate na porta com vocês Não é para nós É para todos nós Porque o que acontece? Lá naquele hospital Que muita gente daqui não conhece Tem alguém que precisa de você E você, com o mínimo que você faz Com o mínimo que você tem Talvez você não tenha uma bezerra Você não tenha uma barra Você não tenha um comião Você não tenha um pneu para doar Você não tem um fai do que arroz que foi doado para nós para doar Mas você doa 25 reais Do seu rosto para de almoçar aqui Isso lá soma Muito Porque talvez vocês não saibam Lá no hospital tem um déficit De 25 milhões hoje Certo? São E ainda tem a ajuda do SUS O que é que o SUS ajuda? 15 milhões Só para quanto? Falta quanto para interar? Não é? 20 milhões, não é? Então, vamos abraçar sempre a nossa causa E uma coisa também Eu só tenho a agradecer e eu não tenho a pedir a nada de vocês Porque tudo que você faz para mim Eu sei que é de coração de todos vocês Agora uma coisa que eu vou falar dessa mulher aqui Eu não conheci ela então Só de vista Até esse ano Eu vi a Marta com outros olhos Eu não conhecia o que ela fazia Tudo que a Marta faz hoje Eu vi que ela é uma pessoa digna Uma pessoa de coração Porque cuidar de criança deficiente, Marta É a mesma coisa que você cuidar de um doente, um canceroso Ele precisa de cuidado Ele precisa de tudo que precisa De boa qualidade E você faz isso Você anda atrás Você tem um coração Do seu pessoal Para mim que te ajuda É igual os meus Ali na Santa Maria não está aqui Ali na Serrinha também não está aqui Para o lado da Nova Nazaré também não está aqui Mas tem gente que me ajuda Talvez vocês não conheçam mais ou menos Todo mundo E esse povo que está aqui hoje Merece tudo de boa Mas vocês podem ter certeza Que Deus está anotando o caderno dele O dia que você na porta bater Você vai ser bem recebido E mais uma vez E mais um ano Eu agradeço a todos de coração Esse menino ali também Eu não conhecia ele Ele me ligou um dia Ele que coordena a RG Genética Então Ele me falou assim Eu quero te ajudar Como é que eu posso? Eu falei com o mínimo Que você pudesse Vai me ajudar E está até hoje Nos ajudando Sabe? Então Muito obrigado a todos De coração mesmo Eu amo todos vocês Eu amo todas as galvanas Toda a terra que nos dão E muito obrigado Deus abençoe a todos nós Que o ano que vem Sejamos igual Gente Até agora eu vou pôr o óculos Vai Porque meus olhos Desceram de lá Gente São 237 mil 330 mil Até agora Até agora Ainda nós faltamos fechar O baile Você já pode somar Quanto é 30% Para você Vem lá Deus 237 330 Até o centavo Você recebe Vem lá Você não Pestalose Mas isso não é para você Tá Isso te ajuda Não ajuda Fazer diferença Não é Para a instituição Pestalose 71 mil Até agora Até agora Mais pobre Render mais Porque tem muitos corações Aí E faz doação Depois Para o resto Eu ouvi você falar Me deu vontade de doar Então doa Se o seu coração Mandou Você doa Mas precisa Quem pode Quem precisa É quem tem necessidade Não é nós E a necessidade é grande Quando não espera Ela bater na sua porta Para você falar Se não Eu podia ter ajudado Por que você vai esperar Morrer Para depois ir ajudar Não faz isso não Se você vai ter ajuda Em vida Glória a Deus E ajuda Minhas coisas Eu passo As minhas palavras Para você Você vai fazer a oração Vilma Atrás do fundo Eu quero pedir a vocês Atenção Nós já vamos Para a nossa oração Do Pai Nosso Conduzida pelo nosso Presidente Eu quero só trazer Uma reflexão Eu achei ela bonita Ela rodou nas redes sociais E eu fiz a cópia Diz assim Preste bastante atenção Gente Seu nascimento Seu nascimento Foi através de outros Seu nome Foi dado por outros Você foi educado Por outros A sua renda Que ainda indiretamente Vem por meio dos outros O respeito a si É dado por outros Seus primeiros banhos Foram dados Foi dado por outros O seu último banho Será dado também por outros O seu funeral Será realizado por outros Seus pertences Seus pertences E propriedades Serão herdadas Por outros Ainda questionam-me Por que motivo Alguns de nós Deixamos Deixamos O nosso ego Nosso tempo Nossa carreira Nosso dinheiro E as nossas crenças Nos levarem Nos levarem A menosprezar O valor dos outros Em nossa vida Sendo que na verdade Os nossos feitos Envolvem as outras pessoas Como estão envolvendo aqui hoje É hora de todos nós Se qualificarmos Reajustarmos E modificarmos Nossa percepção Na vida Sobre a vida A fim de nos tornarmos Mais amorosos Mais humildes E vivermos pacificamente Com os outros Porque nesta vida Precisamos Sempre Um do outro Sejamos grátis Que cada um de nós Cada um de nós É o outro Vamos cuidar Dos outros E lembre-se Não chegaremos A um lugar nenhum Na vida Sem A unção Do nosso Pai Celestial E também Sem a ajuda Do outro Ou dos outros Nesta vida Nós somos Os outros Agora presidente O Pai nosso Gente Eu vou só falar Uma coisa Para vocês Mais uma Coisinha Eu vou mostrar Um milagre vivo Para vocês Tá Eu não ia fazer isso não Mas eu vou fazer Porque Deus pediu Que eu fizesse Meu filho Vem aqui Para o meu Vem Ele tem O guerreiro Esse é o guerreiro Esse é o meu guerreiro Há seis anos atrás Eu tinha perdido ele Mas Deus Me deu no hospital E me devolveu ele Certo Ele tinha apenas Oito anos Não sabia O que ele estava se passando Certo Filho Muito obrigado O que ele estava se passando Vamos agora fazer o Pai nosso Vamos orar o Pai nosso De mãos dadas De mãos dadas Pegue o meu braço Você também Tá Pai nosso que estás no céu De ficado seja o vosso nome Venha a nós Ao vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não deixei Cair em tentação Mas nos vai Amém Amém Glória a Deus Pessoal Eu quero aqui agradecer Toda a comissão Ronaldinho Toda a equipe Antônio Marcelo PH Enfim todos Vocês que confiaram em mim Muitas das vezes Dizem que sendo de casa Não faz milagre Eu não fiz milagre Eu apenas estou aprendendo E tentei fazer o melhor de mim Se eu errei Por favor Me desculpem Estou me aprimorando Para que Se o ano que vem Eu tiver serventia Vocês contem comigo novamente Agora vamos se abraçar Para nós finalizar Todo mundo se cumprimentando E se abraçando Até 2019 Com as graças de Deus Água boa Às vezes é mais fácil Reclamar da sorte Do que na diversidade Ser mais forte Que subir sem batalhar Pedir carinho sem se dar Sem olhar do lado Sem olhar do lado Já imaginou de onde Vem a luz de um céu Já cogitou Vocês descrimam o seu lado Vem tanta gente por aí A luz de um céu O que é que o ser humano necessita O que é que faz a vida ser bonita A resposta A resposta Onde é que está estima Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso Onde é que se Onde é que se Perdiu Obrigado.